É isso aí galera, começando mais um vídeo comigo, Raul Quintino de boa aí no asfalto no Grand Trunk Simulator. Vamos nessa, tá começando aí. Aqui que eu esqueci o caminho, cara, deixa eu ver o mapa aqui rapidinho, eu esqueci o caminho, é onde eu vou, até esqueci. Cadê o mapa? Aparece mapa, pelo amor de Deus, vai mapa, parece, cadê você? Apareceu, eu tô aonde? Nossa, tô indo pra Raffard, velho. Nossa, a carga tá lá em cardeal. Caralho, que doideira, mano, o que que eu tô arrumando, gente? Caralho, travou, velho, o mapa não quer sair da tela não, sai mapa, pelo amor de Deus, que eu quero continuar a viagem. Sai mapa, anda mapa, aê, saiu, beleza, vamos continuar a viagem, acelera caminhão, vambora caminhão, vambora caminhão, aê, agora melhorou. Olha que massa, Bruno Brandão aceitou minha solicitação de amizade, que legal, é isso aí, Bruno, é nóis, beleza pura, só no Face. Tô chegando em Raffard, ó, quebra-mola, 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 quebra-mola. Tá, isso aí, isso, jogo, canal vermelho, caralho. Que doideira, que doideira, 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 doideira. Caralho, meu, olha o cara, quase que eu bato no cara, velho, que doideira, quase que eu bati no cara, caraca, que maluquice, velho. Caraca, cadê esse radar que eu não vi, tomei 500 reais de multa, mano, e olha que eu tô devagarinho, só 150 por hora. Eu vou jogar isso de começo, escrevemos nos nomes no árvore. E aí E aí Ah, esse pedaço aqui é um pedaço. Que é igualzinho quando eu pego o cachoeiro para lag, mano, igualzinho, olha só. Peguei aqui, lá na frente tem um retorno onde a gente retorna para a cachoeira, olha que legal. Tô open, subi ali, nem sei para que lado eu vou. Caraca, o que que eu tô fazendo? Me perdi. Deixa eu dar uma resenha aqui para ver onde eu tô indo. Daí carro, da ré, da ré, da ré, da ré. O que que eu tô fazendo? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Onde der deu, tá bom demais. Vai carro, vai. Vai carro, carai, vai. Pra onde que eu tô indo? Ah, tá certo, isso mesmo. Pra lá. Pra lá, olha o posto de gasolina. Vou abastecer o carro que minha gasolina acabou. Cardeal. Vamos lá em Cardeal. Ah, é, eu tava em Raffard, agora eu tô em Cardeal. Indo pra Cardeal, aliás. Vamos parar aqui pra abastecer que o carro tá quase em gasolina. Gasolina, 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 gasolina. Tomar uma cerveja, uma brama gelada, não. Não pode beber durante o lanche, não. Irrigar o motor, rapidinho, abastecer. Vamos abastecer. Abastecer tudinho. Vai, 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 vai. Vai, enche, 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 enche. É rápido. Vai, 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 vai. E completou o tanque. Isso aí. Deu quanto? Deu quanto? Deu quanto? 5.119 reais. Isso aí. Vambora. Bora, motor. Ah, é, o motor sou eu. Esqueci. Essa música é top demais, cara. Eu amo essa música. Quem gosta dessa música? Galera. É... Deixa o comentário aí, galera. Pra me ler, pros meus irmãos lerem, o Rom e o Neto. Pra gente poder ficar lendo aí os comentários de vocês. Comentando também. Fica bem legal. Beleza? Deixa o like. Compartilha o canal aí nas redes sociais. Pra gente poder crescer e inventar mais vídeos legais pra vocês. Ainda mais durante a quarentena aí. De boa. E é isso aí. Tô chegando no meu local pra carregar aí, que é Rafard. Rafard. Ó o carro. Tem sempre um viado que para a porra do carro na nossa frente. Olha só. Aí tem que comer na buzina. Ah, é. A buzina queimou. Aí ele vai inventar de jogar o carro na contramão ali, ó. Pra poder virar o carro verde lá no retorno. Cara, é viado demais, véi. Tá doido. Oi. Como é que é o nome disso? Esqueci agora. Ah, radar, radar, radar. Isso aí, radar. Essa pontezinha aqui é maneirinha, ó. Ó, 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 ó. Pontezinha maneira. Legal, legal, legal. Top de linha. E dia 6 tem o meu nível. Vou fazer a social do RQC. É, cara. Aqui em Cachorro de Tapemirim vai ser top demais. Quem quiser aparecer, traz pra mim aí uma caixa de cerveja, de preferência Brahma. E um quilinho de carne, beleza? Não falei que o viadinho ia enfiar o carro lá no meio do caminho pra virar na minha frente só pra me atrasar? É, bicho viado. Tem que ser mulher mesmo. Mulher no volante é que perigo constante. Minha colega mandando boa noite, Juliana. Boa noite, Juliana. Tudo bem com você. Cheguei ao destino de carregar o caminhão. Aí, agora nós vamos carregar o caminhão rapidinho, rapidinho, rapidinho. Carregar o caminhão, caminhão, caminhão. Cara, é maneiro fazer essa parte de estacionar aqui, ó. Que eu tenho que mudar a câmera. Câmera aérea agora. Como se eu tivesse um drone voando sobre mim, não tô falando. Aí eu dou a rézinha. Vai lá. E... Chegou. De rigar o motor. Vão de rigar o motor. De rigar o motor. Vai. De rigar. Agora esperar. Esperar ouvindo essa musiquinha. E dia 23 de maio a gente tem o que? Social. Social. Tardezinha. Do meu colega DJ Maroto. Lá no Corte Grande. Vai ser top, hein. Recebendo os documentos da carga. Isso aí. E pronto. Vamos seguir viagem. Pra onde eu vou mesmo? Esqueci. Mas vambora. Ó o caminhão. Topa demais, mano. Nossa. Simbora, moçada. Vamo partir. Partiu. 11 minutos pro termo da entrega da carga. Terminou. Tô falando tudo errado. Ah, não esquenta a cabeça não. Vambora. Sinal vermelhão. 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 Vai, meu filho. Sinal vai abrir. Anda, anda, anda. Acelera aí. Que enrolo. Ih, anoiteceu. Chovendo. Tá chovendo, meu. Nubrou o tempo de repente. Que doideira. Vambora, caminhão. Vambora, caminhão. Vambora, caminhão. Vambora, caminhão. Vambora. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 0 0 800 reais de pontos 5 mil 547 reais carteira desse jeitinho é isso aí vou ficando por aqui tchau tchau fique com deus valeu tchau